Paulo Roberto Falcão, entre tantas coisas que já fez na vida, foi comentarista de rádio, comentarista de televisão, foi apresentador de televisão, melhor... Jogador de bola. Jogador de bola, esse é por último. Teve isso também. Não jogava nada, então. Foi assessorado por Roberto Pato Moura. Bom dia, bom dia. Bom dia, comecei com as coisas que tu fazia bem. Depois eu vou falar do que tu não jogava nada. Olha aqui, melhor programa de televisão da Copa de 2014, disparado, e não é opinião minha, é opinião de todos. O Falcão deu aula de televisão na Fox. Foi legal. Foi aula de televisão. Eu vou dizer, eu ficava até com vergonha de mim mesmo. E o Paulo Roberto Falcão foi técnico, coordenador técnico, já foi treinador da seleção brasileira, do América, do México, da seleção japonesa, e três vezes do Internacional, do Esporte Recife e do Bahia. Agora, esqueci de alguma coisa. Sabe por que eu falo isso? Porque, por incrível que pareça, com todo esse manancial de coisas distribuídas na internet, ainda tem quem possa vir a desconhecer. Como o rádio hoje é no mundo inteiro, não custa nada um breve currículo de Paulo Roberto Falcão. E quando eu fiz a rádio, quando eu trabalhei na rádio na Gaúcha, naquele programa de sábado, Falcão na Gaúcha, eu... Tu e o Guerrinha primeiro. Sim, eu levei o Guerra. Os produtores do Falcão, o Falcão era terrível, os caras não queriam produzir o Falcão. Era muito exigente. A maior mala que tinha, porque... Não, você era barbado, eu sou produtor do Falcão, já abre a porta. Não, não, aí o Falcão disse assim, nós vamos entrevistar o Pelé. Aí o cara disse, não, tu tá de brincadeira. E aí eu disse, não, não, só me arrumo o número que eu vou falar com o Pelé. Ele estava em Nova Iorque. Ele estava em Nova Iorque. Não, a coisa mais interessante é que eu estava no jogo... O Falcão chegou, que é o Pelé. Esse é um defeito que eu tenho, eu não gosto de mesmice. A gente me olhou. É, pois é. Se eu estar aí me enchendo a minha bola, tem que baixar a minha bola. Mas eu acho que a gente, pelo menos, esse é o meu pensamento. A gente não pode ficar na mesma. Isso vale como... Valia como jogador, vale como treinador. E tem que... E o Pelé foi interessante, porque no programa... Eu estava na Globo comentando um jogo, não sei lá, em Brasília. E ele apareceu lá no... E era uma figura maravilhosa. Uma humildade... Não foi o Pelé que disse que ele ia ser o sucessor dele? Pois tu vê, né? Exagerado esse Pelé. É, foi exagerado. Eu quero dizer que a vaidade adorou, né? Mas a inteligência não. Mas sabe que o Pelé, todos que jogaram com o Pelé e jogaram contra o Pelé, diziam que ele era o mais completo jogador de futebol, né? Que tinha todas as valências, né? Obrigado. O Pelé tinha todas as valências, né? Ele era... E sabia até marcar, né? Batia também. Batia. Enquanto precisava. Ele esquecia o braço, igual o Figueiru, que cabeçava o cotovelo dele. Falei com o Grinho, dia 25, que eu fiz aniversário, dia 25 de outubro, liguei para ele. Ele ligou no meu também, no dia 16. Assim, ele era muito caçado, né, o Pelé? E na época não tinha vargo, não tinha nada, né? Eles batiam nele. E ele se protegia, evidentemente. Tem aquele famoso lance contra o Uruguai, que nenhuma cama de televisão pega, pega o canal, sai de lá, ele dá uma... Depois de bater muito nele, né? Depois de bater muito nele. Não, não, ele dava mesmo. Mas ele era... Mas agora eu vou devolver. Tem que os lances do filme Pelé Eterno, tem as imagens da final da La Bombonera, 62 ou 63, não me lembro, foi o Peharol e depois foi o Boca, ou um ou outro. Mas o jogo na La Bombonera, o que eles batem no negão, cara, é impressionante. Falcão, Edu Andréotti e Tim Langendorf. E o pior é que eles acharem que vão assustar ele, né? Exato. Não, parece que mexia mais um homem. Falcão, Edu Andréotti e o nosso Tim Langendorf. Falcão, Edu Andréotti conhece há 60 anos. O Falcão, eu falei isso nos 10 anos, não vai se lembrar. Ah, é verdade. Bela entrevista. E eu falei e repito, né? Eu tive a alegria e a tristeza de não ver o Falcão jogando bola. A tristeza por tudo que ele jogou e a alegria por ser gremiça, né, cara? Sofrendo daquele jeito. Eu falei, meu pai, pai, hoje o Falcão vai lá e o pai vai dar um carrinho nele por mim. Mas a maior... Me fez sofrer muito, aquele me fez sofrer. Mas jogava demais. Mas a maior história do Falcão era do Jura. O Jura, tipo, eu quase matava o Falcão dentro de campo, dava ponta-pé, dava voadora nele e ele me dava carona e me largava no Olímpico. Mas ele não desistia de dar ponta-pé. É, ele disse que eu não avançava. Eu tinha muita cara de pau minha, eu dava ponta-pé. Eu falo com ele seguidamente, Jura, mas assim, é verdade, eu brincava com ele. O meu caminho de carro era ali, Getúlio Vargas, e pegava o estadio de ele e ele estava ali parado. Aí levava, imagina, ele levava no estádio do Olímpico, naquela época, imagina. Então eu brincava com ele, pô, tu tem que jogar lá no terra, só, mas lá os caras te dão um carro, eu brincava com ele. Você caiu pegando o ônibus, né? Não, mas ele tinha carro, a gente só gritava assim, ah, enfim, mas ele era um cara, e é, um cara espetacular. Tu apanhava muito faltando no campo, porque tu pegou até aquela Libertadores de 80 lá, aquela lá, aquela lá, o Aps, era o Aps, e não tinha muito, não tinha exame de doping, não tinha nada, né? Sim, e era um jogo pesado e não tinha 14 câmeras como tem hoje, não tinha VAR, não tinha... Então eles, era mais complicado nesse momento de jogar, porque os caras, era um jogo mais duro e... Falcão. E assim, tinha times assim como Olímpia, como Serro, como... Tinha times históricos e fortes, então eram Libertadores bem, bem mais difíceis. Você vai roubar o Paixão do Rocha? Por quê? Você vai voltar a treinar agora, e aí vocês vão disputar o Paulo Paixão? O Paulo Paixão foi comigo para o... Esporte Recife. Esporte, é. E aí a gente foi e fizemos a campanha. E que trabalho, hein? Fizemos a campanha. Tu ressuscitou o Diego Souza, hein? Não, o Diego era um talento... Não, eu sempre achei. Talento, ok. Estou dizendo que ele estava meio esquecido e apareceu em nível nacional de novo naquela grande campanha. É, ele fez, eu fazia um 4-4-2, com ele e o André na frente. Vamos lá, vamos lá. Ele e o André na frente, mas os dois jogando eram brincadeira, porque eles se entendiam, né? E teve uma coisa engraçada. Jogando da Ponte Preta, 0x0, finalzinho, último jogo do Pé-Banato. E aí o André, que era muito, era irmão do Diego, irmão. E aí, sabe aqueles dias que tu não está muito ligado e solzinho, finalzinho, sabe? Finalzinho de campo, aquele solzinho que tu está ali e tal. Aí o André vem no campo com o André, uma figura, comigo foi extraordinária. Ele chegou para mim assim, pô, professor, hoje o Diego não dá, ele no meu ouvido, né? Dois anos depois o Diego, pô, 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 gol do Diego. Aí ele olhou para mim, queria que eu tirasse o Diego. É, não, as bolas de segurança não dá. E com ele o André, quando tabelavam, dá. Ah, os dois jogadores sabiam jogar. Sabe que o André, o Mano Menezes, levou o André para a seleção brasileira. Ah, não, ele estava bem, né? Estava bem. Ele sai do Santos depois da Copa do Brasil, se eu não me engano. Foi. É, e ali ele estava muito bem. E ele esqueci a refeite da saída naquela época. Sim, era muito novo, né? Os caras só querem ganhar dinheiro. E a gente tinha um esquema de jogo, assim, eu sempre gostei. Claro, eu gosto de ter um esquema de acordo com os jogadores que vem na mão, né? Eu vou dar a pintar o esquema. Mas eu parto sempre de um 4-4-2, sabe? E eu tinha o Evo na direita, eu tinha o Richelli, o Wendel, que era um lateral que eu botava no meio, e o Marlone, e o André e o Diego enfiado. Mas a gente sempre jogava assim, né? Nós não tínhamos mais que 30 metros. Os dois à frente e os dois à zagueira. E eu dizia para os dois atacantes, olha, só quero que se faça uma coisa, quando eles não tiveram a bola, a bola não estiveram conosco. Só fiquem na frente dos dois volantes do adversário. Liberem o zagueiro. Então a gente encurtava bem. E era assim, ó. Eu dava liberdade para o zagueiro e a outra receptora da bola. Eu marcava os dois volantes. Sim. Deixa o zagueiro sair, porque se eu deixo os dois lá na frente, ficava um espaço aqui, né? Ia dava esticada no passe, né? É, então ficava... Enfim, dizem lá que foi a maior campanha do esporte da época de pontos corridos, naquela época. Não sei como é que está hoje, mas era um time que... Ficou em sétimo, né? No final da história. Um ou dois pontos da liberdade a dois. Foi mesmo. Um ou dois pontos da liberdade a dois. Falcão, hoje em dia, tem muita gente espalhando a seguinte ideia, proliferando a seguinte ideia, de que os treinadores, obrigatoriamente, eles são estudiosos e, taticamente, há um certo nivelamento, assim, não existe tanta diferença. Vamos ver se tu concorda ou não. Mas que o que mais difere é ser um ótimo gestor de grupo. É isso ou não é bem isso? Eu acho que tem um pouco de tudo, né, velho? Um pouco de tudo. Eu acho que... Se você tem um diretor ou... Não vou falar seu, porque o seu não existe no futebol, né, mas... Se você tem a capacidade de alguém te ajudar no vestiário e o vestiário ser muito profissional, cada um sabe o que tem que fazer. Quer dizer... Não precisa um paizão. Isso... Tem umas coisas interessantes, né? Antigamente, se dizia que o treinador tinha que ser o paizão do vestiário, tem um esquema paternalista. Eu não concordo com isso. Eu acho que cada um tem o seu lado profissional, cada um sabe o que quer, e cada um sabe que a coisa mais importante é trabalhar em benefício do clube, no caso. Então, seja isso. Eu me lembro sempre do Evaristo Macias, que dizia assim, velho. Senhor, Evaristo, estão dizendo que o senhor não está com o vestiário na mão. Não dá para pegar o vestiário. É muito pesado. Ele fazia essas frases. E é verdade. O jogador de futebol tem que entender que ele é um profissional. O rec é o treinador. E eu vou ter que obedecer o que ele está dizendo. Claro que hoje no Brasil existem algumas coisas que vêm em cima do que o senhor está falando. Não tem o vestiário, não é gestor. O que faz você ser gestor não é a relação que você tem com os seus profissionais. É seriedade, é objetividade e ser honesto com eles. Você não vai jogar hoje, porque eu nunca dei explicação para quem eu não escalei. Porque nunca me pediram quando eu escalava. Mas se quiserem, eu falo. Quando eu conversar, eu digo por que você não vai jogar, por que vai jogar. Porque eu tenho 25. Hoje tem 35. Eu lembro sempre do time do Real Madrid que tem 20 profissionais. Tem 20. Dois laterais direitos, dois zagueiros. São 20. E três goleiros. Aqui nós temos 40, né? Eu tenho uma conversando com o Antelote. Ele me pergunta, como é que faz para administrar os outros que não jogam? Aí eu digo, imagina um coletivo numa sexta-feira que você quer colocar em campo. Aquele que você treinou na semana. Quando a semana é aberta, dá para treinar. Então você trabalha terça, quarta, quinta. Aí sexta-feira de manhã você fala um coletivo de 40 minutos só para ver como é que funcionou o que você preparou. Você deixa 15 de fora. 10 e 10 treinos são 20, se você é 35 sobra aqui. Se está tudo bem, não tem bem. Agora se vai mal. Mas você sempre teve esse pensamento, né? Eu lembro quando você dizia, não dá para trabalhar com tanta gente. Porque como é que eu vou ensinar fundamento para essa gente toda aí? Não dá para. É muita gente. E outra coisa, é difícil. Aí sim vem a gestão difícil. Você tem que ter gestores no grupo. Claro, que acalme alguém. Falar no Paixão. Tipo, eu ia falar no Carraveta. Podia falar antigamente no Tim. Sabe, gente que tem a capacidade de entender o ambiente e te ajudar nisso. Por exemplo, tem algumas coisas. Por exemplo, o Gilberto Tinha era o mestre disso. O Paulo Paixão faz bem também. O Carraveta também. Assim, tem alguém que está meio emburradinho. O cara encosta nele. Assim, olha. Encosta no treinador. Dá uma conversadinha lá com o fulano que ele não está bem. Ou faz o contrário. Se o sujeito estiver emburradinho, você não vai jogar. Alguém que trabalhe isso. Mas não é só o treinador. O treinador tem tanta coisa, mas tanta coisa. O treinador não descansa nem quando tem casa. Nem quando tem casa. Você está ligado para ver como é que vai fazer. Você não descansa. É realmente um trabalho pesado. Não vou discutir remuneração, porque, enfim, se é alto, se é alto. Mas o trabalho do treinador, ele é muito complicado nesse sentido. Ele tem que estar atento a tudo o que está acontecendo. Ele é bem remunerado, mas pode cair a qualquer momento. Ele vai jantar no lugar, ele está com a cabeça. Eu prometo. Não tem como. Não é que você... Bom, agora eu não vou pensar em futebol. Não dá. Jogo grande ainda. Imagina uma semana de jogo grande. Aliás, antigamente... Isso é uma dúvida que eu tenho. Claro, tem toda a questão de mudança de futebol. De correr mais, ter mais picos de intensidade. Te exigir mais fisicamente. Mas também aumentou a ciência na recuperação, no descanso. Essa é a minha grande novidade. É a fisiologia no futebol. Isso. O que eu quero te perguntar é que antigamente tinha aquela coisa do cara que quebrava a noite, segunda, terça, quarta, quinta, e chegava no domingo. Então, domingo, tu me resolveu. Ia lá e resolvia. Lula. Tu acha que hoje, no futebol de hoje... Isso é um pouquinho lenda, né? É. É as histórias que contam. O cara hoje, ele consegue obter sucesso no futebol sem um comportamento de profissional com um atleta de alta performance sem que der? Não tem como. Assim, eu lembro quando eu cheguei na Itália, eu já notei uma diferença assim. Aqui não tinha nenhum problema no Brasil. Numa sexta-feira ou num domingo, depois do jogo, tu ia numa boate. Lá é inconcebível, na época, não sei como é que tá hoje. Inconcebível dormir tarde e ter que treinar no outro dia. Não tem como isso. Mesmo que tu tenha de folga, não entrava assim, não, não. Tu tem que ter um comportamento profissional, você vai se alimentar bem, vai dormir bem, vai acordar, mas noite com o futebol, que era muito comum aqui, né? Sim. A gente ia, às vezes, corra para o lugar. Lá era impossível. Tu ia também, Valcão? Tu era... Mas eu ia devagar, para correr no outro dia. Mas em relação à preparação física, o Tim, tá? A gente fazia, na semana aberta, segunda-feira era a folga, terça era de manhã e de tarde. As pessoas não lembram disso, mas terça era de manhã e de tarde. Pau! Pau! De manhã... Quarta-feira de manhã era o Parque Santiller, coisa de 15 quilômetros. E existia uma disputa. O Tim colocava laterais com jogadores de meio campo, zagueiro com atacante. E a gente saía. Os caras começaram a fazer uns atalhos, né? Aí o Tim botou o minério onde tinha um atalho e o chapinha, outro assim, e o outro não tinha mais atalho. Mas nós subíamos... O ônibus chegava no início do Parque Santiller e ia até lá em cima fazendo exercício. Na lombinha parava, arrancava, saltava. Até lá em cima, nos 40 minutos de exercício, pesado. E largava depois dois com dois à volta. Quer dizer, se treinava muito. Quinta de tarde era o coletivo. Sexta de manhã era um trabalho também... Por isso o tri-brasileiro? Também, por isso. E quarta-feira e sábado era um pouquinho menos, mas eu tinha gostado de dar passadinha ligeirinho no peso, né? Se treinava muito. E essa era uma diferença do futebol gaúcho, na época, para outros estados. Essa é a condição física. Então é um engano dizer que se treina mais hoje. Olha... E o Lula? O Lula era uma figura que... O Lula era um ponto de esquerda que você tinha que liberar ele para ele ser agressivo, né? Valdomira, fechava o meio. Mas é aquela história do Balvé que ele incomodava a semana inteira. É, o Balvé é essa frase. E depois incomodava o adversário. Era para casar com a minha filha. Não, o Lula não incomodava. O Lula era uma figura maravilhosa. O Lula era uma figura, né? Uma vez ele estava na ponta de esquerda, meteu uma bola do outro lado para mim, mas errou o passe. Ou eu me posiciono, eu olhei mal, sei lá. Pô, vai na bola de... O que é que o Lula? É quase brigando no campo. Aí ele me deu um beijo. Deixa pra lá. Esse era o Lula. Falcão, tu comentaste sobre preparo físico e também essa mudança da gestão mais profissional do futebol, que eu acho que é um caminho de fato. Concordo que a estrutura é o que vai conduzir esse trabalho em questão de gestão. Mas o físico está se equiparando muito, até pela mudança moderna. Como é que tu enxerga o trabalho de um treinador no gesto técnico? Porque eu acho que no fim das contas acaba sendo o maior definidor de partidas e a gente fala-se muito que vive uma crise técnica dentro do futebol brasileiro. Você falou em relação à preparação física, vai bem? Isso. Olha, não, é que eu... Eu acho que o segredo é você... Primeiro é você ter um grupo de jogadores que pode te dar condições de você fazer o que você quiser. Mas antes, lá atrás, se fazia 10 dias de trabalho físico, uma semana, depende de como começaria o campeonato. Você volta das férias e tal. Teve um ano, por exemplo, que a gente terminou o campeonato, o brasileiro parou no meio, em dezembro, e recomeçou depois. Então, recomeçou uma semana depois de se voltar das férias. Então, foi uma loucura. Teve uma semana, nem isso para treinar. Nem isso. Depois de 30 dias de fome. Então, o trabalho de hoje em dia... Então, assim, tu dava um espaço para o preparador físico fazer o trabalho. Depois entrava o treinador. Hoje se misturam muito as coisas. Hoje você pode começar... Por exemplo, em Roma, no ano que saiu o Lidl, que entrou o Roberto Cagluna com o Eriksson, ele começou o trabalho com bola já. Primeiro dia de volta, rec das férias, bola. Isso era impossível no Brasil. Ninguém começava com bola. Ninguém. A bola veio, o pessoal já estreou um pouco. Estava acostumado a começar o quê? Trabalho de corrida, sabe? Um trabalho depois de levemente de peso. Aí começava a dar uma certa condição para começar o trabalho com bola. O Eriks chegou lá em 85, eu acho, já com bola. Primeiro dia, bola. Todo mundo estreou um pouco. E hoje é isso que acontece. Então, assim, o Eriks foi em 83. O próprio pessoal do Roma estreou também. Também lá já ainda não se trabalhava assim. Claro, não tinha muito isso de entrar de cara com bola. Isso foi em 85. Você viu? 83? 85, 86. Não são quantos anos aqui? É bom demais. Tem mágica? 4? 2 mil? 40? 40 anos. Então, quando eu começo, quando eu escutava, aqui já está assim também, que é uma novidade. Você demorou 40 anos. Eu dou risada. Porque eu vivi isso. Então, aí a idade interessa. Aí pesa o cara que tem experiência, o cara que tem uma certa idade. É acúmulo de conteúdo. Aí é acúmulo, porque você já viu isso, já viu tudo. A gente não quer ver tudo, mas a gente... Por exemplo, se você sentar com o Felipão, com o Moreci, com o Vanderlei, com o Paulo Tuori, esses caras que têm 70 para ser, um pouquinho menos, esses caras te dão um show, cara. Eles têm uma história, eles têm história, têm conhecimento, eles têm uma capacidade de ter vivido várias situações e de administrar vários momentos de vestiário. Eu falo em vestiário. Os caras têm isso. E o Eriksen foi um dos, para ti, talvez o treinador mais visionário, assim, que tu passou pelas mãos? Eu fui para a Itália com o Lidlom, que também era sueco. E essa história é interessante, porque quando eu fui para lá, não se tinha... O que nós temos aqui, estamos falando, tem a televisão lá, tem o YouTube, tem tudo, né? Não tinha isso. Não tinha, não passava jogo do... Hoje em dia, tu ligas na televisão, tu vê jogos de qualquer lugar do mundo. Lá não tinha isso, não tinha. Então, o cara era visto numa Copa do Mundo, o máximo, tá? Alguém que vinha te ver, que também não era comum. Eu não joguei em 78. Loucura. É, pelos motivos, enfim. Meu Deus. Não joguei, mas eu fui contratado para Roma em 80. E quem me ajudou muito nisso, pelo menos foi o Dino Sani, que me conhecia. O Paulo Pelé. Jogou no Milan. Jogou no... Foi ídolo no Milan. E ele fez uma frase que me parecia interessante. Se vocês querem... Porque existia dúvida entre Zico e Falcão, né? Se foi César, eu levava os dois, né? Claro, claro. Eu tentei levar depois, Zico, dois, três anos depois, mas ele já tinha fechado o Codiné. Assim, ele disse, olha, eu sei que é um goleador. Craque. Mas se vocês querem um cara que arruma time, é o Falcão. Porque eu sempre curti a parte tática, sabe? Eu sempre gostei. Eu sempre entrava no jogo, os meus cinco minutos. E fazia isso também nos meus comentários lá com o Galvão. Cinco minutos eu caminhava, olhava para ver se aquilo que tinha sido determinado pelo nosso treinador estava acontecendo. Olha, está acontecendo. Mas se não estivesse acontecendo, eu conversava, olha, não está acontecendo aqui que nós treinamos. Eu tive essa capacidade de leitura. E o Erikson disse isso. Um treinador dentro do campo, ali, ele dava aquela visão que talvez o técnico dele da beira não conseguisse... É, porque a gente estava lá, exato. E o Erikson disse isso, que para mim foi muito... Fiquei muito feliz quando ele declarou isso antes do jogo Brasil-Inglaterra, porque ele treinou a Inglaterra naquele jogo famoso do Ronaldinho, né? Cruzou, não cruzou. E ele disse que eu tinha sido jogador, talvez o mais importante, taticamente, que a gente tinha trabalhado. Porque eu gostava disso, eu gosto disso, quer dizer, eu gosto da jogada ensaiada, da falta de ensaiada. Eu vejo muito pouco isso. De jogadores que trabalharam contigo e tinham essa característica de boa leitura... Tem um treinador de porte gigante no futebol brasileiro que me disse... Tinha a imprensa que achava que tinha que jogar fulano. Aí um dia ele me disse... Tá, dá o pijol, não enche meu saco, eu vou te dizer... Fulano não joga porque é muito burro, porque não consegue fazer a leitura. Ele falou, por isso que o outro joga. Que jogadores tivesse que tu lembra, assim, que tinham essa facilidade, taticamente? Não, eu não vou pensar muito, tá? Porque se eu pensar, eu achava uns 10. O Adilson tinha isso. O Galvão tinha. Mas são os zagueiros, né? Que ficam mais de trás. O Adilson foi você que trouxe para o Jogo Grande do Sul, né? O Jogo Nacional, né? Eu levei ele para a seleção, né? Depois, na Copa, não deu. Ele tinha machucado a perna e falei com ele... Não, o professor pode me levar. O Enio também ajudou muito, o Enio Andrade. Esse também era, foi outro fera, o Enio Andrade como treinador. E aí, o Adilson... Os caras tinham um pouquinho de leitura a mais do que estava acontecendo no jogo, né? O Alvão, o Adilson, para pensar em alguém mais. Faz a diferença isso aí, né? Ajuda. Ajuda. Foi uma coisa que mais me surpreende, porque eu sou muito interessado no futebol. Eu leio e tal. E, obviamente, o time do Inter, tricampeão do Brasil, nunca me chamou muita atenção. Mas, cara, é impressionante que tudo que é livro, que conta histórias de futebol, de tática, sempre tocam nesse ponto. Mas não é nem isso que eu quero falar. Me surpreendeu muito, né? Essas coisas de leitura da mudança de comportamento do Sócrates na Copa de 82. Porque o Sócrates era vinho, o Telê era água. Era algo que, pela característica dos dois, era coisa que, tipo, se tu olhasse de fora, disse, cara, não vai dar certo nunca. O Telê era um cara disciplinador. O Sócrates era aquele jeito para a frentex dele. E como é que se deu, assim, dentro da seleção, essa união que o Sócrates morre apaixonado pelo Telê, né? Sim, sim. Eu não vivi a seleção na eliminatória, porque eu estava jogando na Roma e os times não liberavam. Não liberavam. Eu vim depois para o... Era um período de eliminatória? Não liberavam. Não liberavam. Não liberavam. Então, eu vim depois convocar, o Júlio Scoti foi lá em Roma, foi lá em casa, junto com o Telê e tal. E aí eu me apresentei, jogamos um jogo latino, tinha dois jogos para terminar o Camargo. Joguei o penúltimo e o Roma me liberou. Então, eu vim para cá, acho que dia 2 de maio. Então, eu comecei a conviver com a seleção naquele período. Eu não convivi nas eliminatórias. Mas isso já lá na Toca da Raposa. Já na Toca. Mas o Sócrates era um cara inteligente, né? E o Telê também. E o Sócrates se respeitava. Nunca teve nenhum tipo de problema só. Porque o Magrão queria ganhar a Copa, parou de fumar, se dedicou. Todos fizeram isso. Talvez aí esteja a grande lamentação de não ter ganho. Porque todos deram o que tinha para dar. Mas aí eu brinco sempre que a gente fez um... A gente não foi campeão, mas nós fomos campeões do encantamento. Porque aquela seleção, o negócio... Foi a última vez que eu chorei com a seleção brasileira. O Luciano do Vale narrando. Era um negócio, era um toque dois, toque. Ninguém segurava a bola. E ninguém jogava para si. E era só golaço. Ninguém jogava para si. Jogava para o... E perdeu porque... Eu brinco, a bola não era quadrada. Se a bola fosse quadrada, a gente botava para lá ganhar. Porque a Itália também era uma grande seleção. Sim. A Itália... Um atsilo de jogo. E nós... E depois, na Roma, a gente foi campeão. Bruno Conte jogando na seleção. E eu chegando lá e tal. Contra Juventus, que era a base da seleção italiana. E mais para o Niek e Platini. Só. Então, a minha vitória também foi importante. Ser campeão em cima de uma Juventus que era Zoff, Gentili, Cabrini. Tudo da seleção. Tardelli, Ponek, Platini. Era um timaço. Ficasse mordido por dentro com esses caras. Não. Ah, é? Agora vocês vão ver. É que não dá para ficar, sabe por quê? Porque é muito jogo, né? Porque eu ouvi isso. O Marcão falando que disse que o jogo está indo à terra. Ele disse, ah, esses caras do Manquimax tinha vindo com a merda, ele tinha freguiado. Ele disse, ah, não, hoje eu vou pegar tudo. Marcão é uma figura... Única. Ah, sim. Tem aquela entrevista dele, extraordinária. Ele reclama... Ele larga tudo. Não, mas ele, quando ele sai de um jogo que os jogadores estão sendo invadidos, por que não invade lá em cima o Congresso? Por que que nos cobram aqui e não cobram lá? Ele tem entrevista maravilhosa. Mas, assim, eu acho que aquela seleção de 32 tinha uma coisa, assim, espetacular. Você imagina, Leandro e Júnior. Esses dois podiam jogar no meio campo. Aliás, o Júnior jogou no meio campo, no Panetá. O Leandro, segundo o Zika, jogou de maior qualidade técnico que ele viu. Tu tinha o Oscar, que era zagueiro, seguindo a linha do Vanderlei, zagueiro-zagueiro, né? E o Luizinho também tinha muita classe. E o resto, todo mundo jogou onde queria jogar, né? Então, era uma seleção criada de uma qualidade absurda, né? Mas perdeu, porque o futebol... E o goleiro na seleção, ele não era tudo isso. Mas no São Paulo, ele era tudo isso. Mas ele foi titular na seleção. O Brasil fez uma excursão, eu não estava, porque eu estava na ROM. Ele pegou tudo. O Brasil e a Alemanha, ele pegou dois ou três pães do Breit. Ele estava numa fase do Valdir extraordinária. E, se a gente analisar, ele falhou. Falhar, talvez, no primeiro gol. O resto, eu não acho que você... Eu não tenho falado em nenhum outro gol. Mas é que... Marcado. Marcado, ficou marcado. Ele e o Luizinho. E o Serenho. E o Serenho. E o Serenho. E o Serenho, você perdeu a bola. Ele e o Serenho. Serenho ia fazer quatro gols por treino. Como é que tu vê essa... Hoje, né? Os engenheiros já abram a pronta, falando... Sempre se fala... Sempre passei minha vida, eu te escutando duas coisas. Seleção perdeu, porque não tinha um primeiro volante. Claro que o Batista não podia jogar, porque... Mas quando dizem isso, quando dizem essa tese... É isso que eu... Mas eu não posso jogar. Então bota o Edinho. Porque aí tem que manter a tese. É, claro. E outra tese, que era a questão do primeiro volante, a outra era a questão do centroavante. Que o Serginho não era o cara... Não que ele fosse ruim muito, pelo contrário, puta de um artilheiro. Mas dentro das características do time, que ali o Tele teria que fazer algo como o Zagallo fez a Copa de 70, de botar um falso 9, que talvez o time pudesse... O titular era o Careca, né? Não, era o Serginho. Mas antes se lesionou. O Serginho. O Careca, acho que era o nome. O Serginho era o titular. E ele era o titular, merecidamente, que ele fazia gols. Sim, é um gols. E o Careca... E o Careca estava na lista, estava com a gente. Um dia antes da inscrição definitiva, na minha frente, levantaram uma bola, ele foi levantar a perna, e ele rasgou o músculo do adutor. Sim, naquela época, né? E aí vem a história do... Como se lesionava o Careca. A história do Neyla Lasmar, que me conta, que ele contou no meu livro, que eu fiz... Ele diz assim... Eu fui lá ver o Careca, e o Júlio de Cotinho disse... Aqui, o Cotinho, o Júlio de Cotinho era o presidente, e aí temos que escrever os caras amanhã. Aí ele disse... E não tinha ressonância, não tinha nada. Porque vai para o hospital, faz ressonância, está fora. Ele tinha base para dizer... Ele foi no olhômetro e na experiência. Não, aí cortaram o Careca. Ele estava no grupo, cortaram o Careca, e foi o Roberto de Navi de Chamato. Mas a coisa engraçada é que aí o Neyla conta... Paulo, aí no outro dia de manhã, eu pô, se é que eu fiz sete, se é que eu não fiz sete, aí toco o telefone, sete da manhã era o Careca, no hotel onde a gente estava. O professor, doutor, dá uma passadinha aqui. Aí ele foi lá, quando ele viu a perna do Careca, preta, num hematoma, ele disse assim, graças a Deus. Se ele corta o cara, o cara volta para os jogos depois de uma semana. Mas o Careca estava lá no grupo, mas merecidamente o Serginho estava numa fase... O Careca não é meio subestimado no Brasil? Não, eu acho que não deu um valor para ele. Ontem eu estava até vendo uma retrospectiva do Campeonato Italiano, acho que era 8-8, 8-9. Daí aparece o artilheiro, agora me esqueci quem é que... Não, não foi o... Agora me esqueci. Mas o vice-artilheiro era o Van Basten com 15 gols, e o Careca... Pô, o cara... Não, o Careca... Mas ele se lesionava muito, né? E não tem esse clamor no Brasil pelo Careca, assim. Mas ele era um... Eu joguei com ele no São Paulo, ele dava uma bolinha de tensa para ele, fazia 300 balãozinhos. Então o Careca era o centroavante que tu podia botar de meio campo. É aquele jogador, aquele nobre que se não fizer gol, ele pode ser o destaque do time. Tem centroavante que é de área, que é goleador, que se não fizer gol... Só sabe fazer isso, né? Então o Careca não, o Careca tem cada coisa. E o Dario, Falcão? O Dario dizia que não sabia jogar futebol, que sabia fazer gols. Não teve tempo para aprender a jogar futebol, ele era esse também, era um fenômeno. O Marques era um fenômeno. E fazia gol, né? O Dario era diferente, claro, era um jogador mais de área. O Dario ou o Flávio? O Flávio era mais de área, né? O Flávio era mais... O Flávio era assim, a qualidade de área para fazer gol, absurdo. E o Dario era um cara que levantava massa, né? Ele fazia goela, abraçava o manga, né? Falcão, tu te sente homenageado quando surge um jogador de alguma habilidade, uma passada larga, jogando com a cabeça erguida, correndo, com aquele teu jeito, assim? Sabe por que ele não sente? Eu ia perguntar... Porque eles... Não, eles, eles... Porque nós da mídia, o cara joga mais ou menos segundo volante, volante, cabeça erguida, os caras... Ah, lembra o Falcão. O Falcão, ele enlouqueceu ouvindo isso. Lembra muito... Qualquer jogador que aparece, aparece... Mas isso faz parte. Mas a pergunta era exatamente por aí. Você se sente homenageado com isso? Ou se se sente ofendido com isso? Porque o que tem de bague... Veio o Bolate para cá, primeira coisa que disseram. Paulo Roberto Falcão, o Bandeira, lembra do Bandeira? É. Magrão, Paulo Roberto Falcão. O príncipe, esse Charles, quando apareceu. Isso é uma das coisas que mais me irrita. Por que? Por que que não pegam um jogador médio para comparar? Por que que pegam uma referência máxima? Por que não comparar o Marião com o Figueroa? Aquele que veio do Atlético de Carazinho, o Gardel com o Figueroa, o Beliato? Pô, para aí. Como é que isso se repete, Ando? É, se repete? E o pessoal não aprende, é isso? O Adelio é isso? O mais homenageado ou o mais ofendido? Eu sinto muito mais homenageado quando eu vejo alguém falar em compactação. Ah, pois é. Isso eu falo há, por baixo, 20 anos. Mas você aumenta isso na seleção em 90? Comecei em 90, mas eu já pensava antes. O que é compactação? Na minha avaliação, você não precisa encher de volante, desde que você seja um perto do outro. Sim. O Grêmio contra o Botafogo. uma diferença técnica absurda e não se notava no primeiro tempo. Tira o espaço, né? Tira o poder de criação. Porque se você tem teu time, assim, jogando no espaço pequeno, tu tem um perto do outro. Agora, se teu time, ele fica muito aberto no sentido de não estar muito compactado, aí tu vai precisar botar volante para marcar. Agora, se a seleção de 80, saia do Cereza ou estava ali? Saia de mim, para o direito que estava olhando. O Júnior. Nós tínhamos uma compactação e se você... Até alguém desse time que pegava e marcava, não, eu marcava. Eu sabia marcar o Cereza também. Mas não era a característica principal. A gente fechava o espaço. O Carpejani. O Carpejani jogava uma bola absurda. Também era um jogador de fechar espaço. Então, se você... Eu falo há anos de compactação. Eu me lembro que as pessoas falam e o que é compactação? Compactação é você dar um pé do outro. Nós estamos compactados aqui. Então, se você não tiver as peças, como é que se compacta? Não, é mais fácil compactar que ficar buscando peças. Claro, você vai buscar peças. Não tem dinheiro para contratar quem você quer. Se você tem muita grana, eu quero esse, quero aquele, eu estou tomando o seu time e gastando um caminhão de dinheiro. Mas se você não tem, você tem que criar situações para que o seu time tenha um esquema de jogo que facilite a vida dos jogadores, das características que os jogadores têm. Isso é muito fácil, né? Não é possível que as pessoas entendam isso. Tu já chegaste a ver agora o outro lado da moeda, mas na linha do que o Rec perguntou. Está lá na frente da televisão e começa a ver, e diz assim, bah, esse aí me lembra um pouquinho, alguma coisa. Tem algum jogador mais recentemente que lembra um pouco do que tu pensavas em fazer? Eu sempre gostei muito do Hernandes, que era do São Paulo. Qual jogador? É assim, e hoje, se eu tivesse falado, e hoje, dos melhores que eu vi, o Tony Cross. Ah, sim. Esse é fora da curva. Esse eu tive no Real Madrid várias vezes. Se um dia te perguntasse em Tony Cross ou Falcão? Se um dia te perguntasse, eu perguntei. Eu estou te perguntando. É isso, aquele... Se um dia o Rec te perguntasse, eu não sei. Esse cara, esse cara, eu estive dentro do campo, olhando ele lá no treino do Real Madrid. Primeiro que ele não erra um passe, ele leva seis meses para errar um passe. Os ontem eu lanço, esse cara erra um passe seis meses, Paulo. E outra coisa, o passe dele, olha o jogo de televisão, você consegue ver isso. O passe dele, ele bloqueia o tornozelo, isso significa que sim, é uma passe firme, a bola vai no chão. Tu não viu uma bola dele, viu uma bola dele, que a bola ia chegar no companheiro, a bola batendo no chão de chegar. Eu fazia isso em Lagoa Vermelha, Paulo. Quando mergulhava, né? É isso. Assim, o passe firme, curto, ele enxergava no espaço pequeno ou a bola longa. Então, esse cara, para mim, dos últimos anos, foi o melhor que eu vi. Nessa condição de jogador de qualidade, que arredondava, que saía, que se desmarcava. Não é uma dele. Ele é fora da... Ele vinha buscar com o terceiro zagueiro aqui nas laterais. Aí, claro, aí tem o tamanho do gelote. O alemão, puxa, me deu um branco agora, no segundo. Thomas Miller. Só que é um pouco diferente. É atacante. Mais solto, né? Mais solto. O De Bruyne é outro jogador que está voltando agora. Voltou ontem, acho que estava machucado. Então, assim, eu gosto de jogador que tenha qualidade. Quando você começou a pergunta, eu digo, ele vai me perguntar quando eu estou vendo o jogo o que me irrita, né? Eu vou fazer essa pergunta e eu vou responder. Jogar para trás? Vai, se jogar para trás, não é agora. O cara recebe a bola e olha para trás. Isso, para mim, é uma das coisas mais irritantes. Porque, o que não olha para frente? Ah, fechou? Bom, eu vou olhar para trás. A primeira coisa é virar para trás. Virar para trás. Virar para trás. E hoje, se analisar, o goleiro joga, talvez, muito mais que um centroavante. Joga mais a bola no goleiro. Pois é. Está errado isso? Eu acho assim, eu prefiro que o meu time tenha jogo para frente. Uma vez, eu disse para o Richelli, ele quando esteve aqui, ele foi lá em casa e tal. O Pato disse que é craque, o Richelli. Jogar muito no esporte. Muito. A gente massacra o Pato aqui, por favor. É, chegou a temporada no tornozelo, mas era muito Manjo Porfei. Ele era um jogador de volante. Dizia que era baixinho, mas subia, que eu usava ele na primeira bola no escanteio. E marcava, e saía e tal. Mas ele me disse, eu disse assim, ele disse na minha casa, pô, ele levou um vinho. Ele teve aqui, achei muito carinhoso a parte dele. E ele disse assim, só me ensinou duas coisas. Eu digo, só? E não? Não, eu disse assim, porque eu gosto de brincar com isso, porque é uma lei de você se colocar no nível da maioria. E estreita a relação. E a cena de relação e tal. Eu disse, não, eu só ia dizer o seguinte, bola quando chegar no volante, chegou em você, domina, olha para o nove. Eu dizia para eles, olha para o nove. Ah, não tem como meter, verticalizar no nove, lateraliza. Pegou, olha para o nove. Porque isso significa, porque a bola sai do volante, eles gostam, falam, eu vou usar, eu não uso muito, quebrar as linhas, enfim, eu quebrar a linha, é moderno. Enfia no meio, para o nove. Não tem espaço, lateraliza. Voltou para ti, olha para o nove. Eu ensino isso para os meus volantes, não tem que jogar para o lado, não tem que ensinar. Porque jogar para o lado, para trás, não, olha para o nove. Ah, está fechado, não dá para jogar no nove, está bem, aí lateraliza. Voltou para ti, de novo. E a outra coisa, eu dizia para ele, no chute, o volante hoje em dia é o jogador que pode chutar de fora da área, porque na fecha tem alguém que chegar e está para chutar. Eu dizia assim, trepa em cima da bola, pede apoio lá da bola, trepa em cima da bola e joga o corpo para frente. Se eu jogar o corpo para trás, a bola vai subir. E isso é verdade. Pede apoio, sobe em cima da bola, a bola não vai subir. E outra coisa que também eu vejo muito, chute por cima, por cima, por cima. Então, essas duas coisas eu acho fundamental. O volante te olhar para o nove. Nove que eu digo o centroavante, né? Fáculo, por que você não se interessou em bater faltas antes? Porque quando o seu Enio aprimorou a cobrança de falta contigo, pelo menos contam, né? Você começou a fazer gols de falta. Ah, mas o Valdomiro batia, né? Eu vou me meter a bater falta com o Valdomiro. Isso aí é uma atrocidade. Não, mas tem uma história engraçada. Eu vou me ir a velhino, um pouquinho antes do título, deu uma falta, e eu fui bater. E o Colombo, meu parceiro, irmão, primeiro procurador de jogadores de bola. O meu, né? Porque não foi mais ninguém. Ele foi na band ver o jogo, a TV bandante passava o jogo. Aí coloquei a bola, ele enrolava o cabelo nervoso, isso era o finalzinho do campeonato. A gente passei campeão, vai bater falta, bom, e pô, um gol. Eu batia falta, fez um gol. Mas não era batedor de falta, e o Valdomiro batendo, como é que vai encostar no palco? Não é uma seleção com o Zico batendo, não tem que sair fora. Não dá, não dá. O Éder, não dá. Mas o seu Enio insistiu contigo. O que o Enio insistiu era ele fazer um treino para pegar de primeira de fora da área, no ar. Eu fiz gols, inclusive, cruzamento. No segundo pau? não atrás da área. Ah, sim. Eu pegava bem. O velho conhecia, ele sabia que tu batia de qualquer jeito. Sabe, todo mundo dentro da área, o Marcelo estava jogar para trás, eu pegava de primeira. Mas eu treinava muito com o Gilmar Rinaldo. Eu até sempre brinquei com ele. Pô, Gilmar, o Gilmar era um cara que ficava comigo uma hora, era o quarto goleiro. Era o gurizão. Eu treinava nessa bola, muito, muito essa bola de pegar de fora. Aquele gol que você fez contra o Palmeiras, quase quebrou a perna ali. Mas foi uma jogada, mais diferente daquela de pegar fora. Se eu não bato e tiro o pé, eu quebro a perna. E fez um golaço. O gol dos 3x2. Aquele gol ali é inacreditável. Como eu te falei, eu não sou o cara mais adepto ao título do Inter de 70, por motivos óbvios. É uma coisa que eu estudei muito na minha vida e nem fui muito... Eu lembro do Grêmio Alberto Arlindo, Altemir, Ayrton, Láureo, o Túnio... Mas eu me lembrava desse tipo porque eu... Tinha o que no meio-campo do Sérgio Lopes, o Cleo Sérgio Lopes, a base do Jorninho Alcindo e o Valmir. Então era um time que ganhava sempre. Era um time que, porra, era um time maço, né? O Jorninho Severino também, né? O que eu queria saber que pelo que eu li, que teve no primeiro ano era um tripé de volantes barras meias. Só que era Claudio Miro na base... O primeiro volante... No Inter? Isso. Isso. Era eu, Carpegiani. E mais um? Não, tinha dois só. A gente nem queria três volantes. Que era... Que depois sai... Que eu li ali no... Até no livro do PVC agora me esqueceu de 75. Era Falcão, Carpegiani e o Scurinho. É, e aí... E aí, depois, nas últimas... No último jogo Fluminense, penúltimo, o Caçapava... Caçapava. Mas o Caçapava jogou só a semifinal e depois a semifinal. Porque o ponto que eu queria era o Caçapava. Esse que era o ponto que eles explicavam que jogava o Caçapava na base, Falcão, Carpegiani. E depois sai o Carpegiani... É, porque... Jogou dois jogos só. Jogava Falcão, Carpegiani e o Scurinho. Todo campeonato, 75. Aí, no jogo com o Fluminense, no Rio, ele tirou o Scurinho e o Minnelli e botou o Caçapava. E aí, pra... Aí ficou o Caçapava... Foi o Colejado ou foi o Minnelli? Foi o Minnelli. Minnelli nos noticiou sábado de noite, mas ele que mexeu. Mas ficou batido. O Caçapava, mais preocupado também com o Rivelino e o time do Fluminense era o Rivelino e o Passos Cajú, bem, só. Só esses dois. Toninho e Marcantona no lateral. No Maracana, notado. Não tinha o Pintinho também? Tava no banco. O Pintinho tava no banco. O time dele era o Félix, Toninho, Silveira, Edinho e Marcantona. Não era o Carlos Alberto Torres na direita? Não, não. Toninho? Toninho que era a seleção. Sim. Toninho, cabeção. Meio campo jogava o Zé Mário, depois treinou aqui o Rivelino e Cajú. Nossa. Gil, Manfrino e Zé Alberto. Manfrino. Kleber e Pintinho no banco. O time do Fluminense era um negócio. Mas então eu jogava aquele jogo... Normalmente era o Carpejano e o Scurinho. Aí entrou o Caçapava jogou a semifinal e a final. Mas o time sempre foi esse. Depois, nos anos seguintes, depois, em 76... Era Batista. Quando sai o Carpejano e achou o Batista. O que mudou pra ti ali? Tu ficou mais ofensivo? Aí era Batista e a Falcão Jair. É assim. Como é que foi essa mudança pra ti? Eu quando jogava com o Paulo, nós jogamos quase que dois volantes. Então, quando o Paulo saía eu ficava, ao contrário. Com o Batista ou com o Caçapava eu saia mais. Aí era mais definido. Eu saia mais e o Batista ficava mais ou com o Caçapava. Então, era mais assim. Tinha mais liberdade. Chegava mais. Isso efetivamente fez mais gols? Deu mais a Cicê? Não sei se... Eu não sei se eu consigo te responder, mas o que era interessante é que com o Paulo era difícil marcar os dois. Quando um marcava o outro saía. Sim. Então, e os dois tinham noção de marcação e os dois saíam bem. Mas eu chegava mais na área que o Paulo também. Por característica minha. Agora, na tua época o volante, aquele volantão mesmo ele fazia um gol por temporada ou um gol a cada duas temporadas. Hoje é diferente. Tu já cobra do primeiro volante pra que ele pise na área do adversário esporadicamente. Do boxe, do boxe. Eu já fazia isso. Cerezo já fazia isso. Matheus já fazia isso. Um monte de jogadores já faziam esse tipo de boxe-to-boxe. Então, eu acho que o futebol ele... Quando você fala em marcação alta, né? Sim. Ou marcação baixa. Isso é uma mudança de termo, porque marcação alta... Sempre existia. Só pressão. É, pressão alta. Na realidade, eles dizem assim, vamos pegar a série de bola do adversário. Ou vamos esperar no nosso campo. Quer dizer, isso não mudou absolutamente nada nisso no futebol. O que o futebol tem as... A essência do futebol não mudou. O que que muda? A fisiologia. Você tem condição de saber se o jogador está mais perto de lesionar ou não. Isso, sim. Isso é uma mudança, mas o resto... Você deixou a carreira mais longa. É, ou tu evita que o cara machuque. Claro que não é só isso, né? Tu tem várias coisas. Mas, assim, eu acho que o futebol é a essência. Quer dizer, se eu sentar com esses caras que eu falei antes, os outros caras, eu vou... Se eu tenho 40 anos, 45, eu vou conversar com o Filipão, com o Muricy, com o Anderley, algum Falcão, outros com 70, eu vou beber tudo que eles sabem. Tudo. Tudo. E tu tem dificuldade, porque alguns treinadores hoje com essa idade, eles não... Eles têm um... Assim, eles não... Porra, se eu tenho o cara na minha frente, eu faço isso, eu tenho... Quando eu entrei na imprensa, os caras que eu... Pô, o Rui, o Lauro, na Itália, eu conheci alguns caras. Pô, eu escutava os caras. Meus comentários de televisão, eu escrevia, eu gravava e ia ver. Porque eu sou bem chato nisso. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de entender que as coisas se modificam, mas, por exemplo, o computador, se usa muito a internet. Se eu não sei mexer nisso, eu sei, mas eu não sei, eu contrato alguém, um guri, ele vai fazer para mim, eu estou lá. Eu estou preocupado com o treino, com a qualidade do meu treino, eu estou preocupado com o que eu vou fazer. Eu também não sou sabedificar, eu vou jogar contra um time, me mexer no todo meu esquema de jogo. Não, eu não faço. Eu não faço isso. Falcão, eu tenho 850 perguntas para te... Deixa eu só fazer uma antes sobre essa questão. Se eu me superou, eu penso um pouquinho, mas... E esse que é o ponto, você vai jogar até hoje, até o Grêmio, até o Botafogo. Vou jogar o Real Madrid uma semana inteira. Falcão, o que que tu estás vendo, com toda a sinceridade, no Inter do Roger, que tu não via do Eduardo? Me permite complementar, porque a minha pergunta era mais ou menos nesse sentido, mas até para não cair em comparações esdrúxulas, mas tu falou que tu não gosta do passe para trás e essa dinâmica de estar sempre próximo da bola. O cara não faz o que quiser. Não é a minha principal crítica, mas é uma delas. Vou te dar outra também, que acontece muito, e isso realmente me irrita muito e eu não deixo acontecer nos times que eu treino. O atacante vai na lateral e cava um lateral. O que que ele faz? Ele espera o lateral dele chegar, para entregar a bola. Quando o cara vai e bate, está tudo marcado. Por que que ele já não bate? Isso é irritante. Para mim é irritante isso. Todo mundo tem que saber o que está fazendo. Pegou a bola. Aproveitar a desorganização. É isso aí. Por que que eu vou esperar? O lateral vem. O cara espera. Aí torna o jogo lento. O cara está ganhando 1 a 0, falta 3 minutos. Aí está a obrigação de fazer a cerca. Sim, mas aí cada caso, o caso. O que que você está vendo agora no Inter do Roger? Deixa eu te dizer. Assim, eu não vejo muito, mas se eu olhar pelos resultados, é claro que melhorou. eu também não gosto de olhar muito pelos resultados. Eu acho que o que me interessa é a performance. Porque se você está jogando, você está ganhando determinado jogo e não está jogando bem, vai perder lá na frente. Agora, quando você pode perder um jogo hoje, dois, ou empatar, mas o seu time está crescendo, sabe que vai melhorar, eu gosto de ver isso. Então, eu não teria condições de... Evidente que melhorou pelos resultados. Pelos resultados. ele conseguiu fazer um esquema em que facilita muito a vida do Alan Patrick, que é o jogador mais criativo. Então, ele consegue, ele conseguiu. E, claro, tem muito, muito, muito paixão nisso. Não sei se tu tens assistido, disse que não tem visto muito, mas eu noto a aproximação justamente de Fernando e Thiago Maia sempre próximos da bola e aí justamente esse jogo de aproximação que tu falou. E aí, claro, dadas as devidas proporções, mas não sei se tu tem uma opinião sobre a mudança ou sobre esses dois jogadores. Eu não falo assim de aproximação de um ou outro. Eu falo de uma participação de todos. Isso. Eu quero olhar o meu time lá de cima, atrás do meu goleiro, eu quero ver o meu time assim. 30 metros. Não, eu quero ver eles assim. Sim, sim. Fechado aqui. Se eu olhar de lado, eu quero ver os caras compactados. Eu não quero ver o meu time lá de cima assim. Sim, sim, sim. Aqui eu quero, eu não quero ver eles assim. Lateral, zagueiro, aqui, ó. Eu não quero ver aqui de cima, eu quero ver assim. E se eu olhar de lado, eu quero ver 30 metros. Ficar uma linha comprometendo a outra. É, um fechado. Sim. E aí, isso aqui, né? É treino? É treino. É muito treino para fazer isso. não é muito fácil, né? A gente tem que ter jogadores com um certo QI, né? Fica-se fazer treino sem bola, só de movimentação, de bloco e tal, como se a sombra no box que eles falam. É assim, eu não faço muito, mas se faz, tá? Eu acho que, porque eu treino sem o adversário, chegando domingo, tu vai ter alguém do outro lado, né? Pois é. Então, eu... E tu não combinou com ele, né? Fica mais difícil, né? É, o movimento, sabe? O movimento, eu vejo isso. A pessoa gosta de fazer treino sem bola, mas eu não gosto, porque, tá bem, eu prefiro ter um adversário ali, mesmo que esse adversário facilite um pouco. Mas eu tenho que ter uma sombra. Se eu tenho aqui você aqui, que é meu adversário, se eu botar a bola ali, tu não vai pegar, porque tu tá me ajudando, tu é reserva. Agora, se eu não tenho você ali, o jeito que eu dar, eu dei a bola, eu dei. Não, aí não me serve. Eu tenho que criar uma situação em que os caras têm um... Mesmo que os caras facilitem o time de baixo, tá? Que nem cobrança de falta, que eu adoro cobrança de falta, treinar jogo, isso pra mim, eu adoro. Não durmo. Eu gosto de cobrança de falta, de sair a isso. Eu tô fazendo treino e tal, o que que eu faço? Eu falo, eu paro o treino e faço a primeira de goleiro. Pode marcar. Aí a gente tenta criar situações, saber, os caras não sabem o time B que fazer, mas depois vão saber, aí eles vão facilitar um pouquinho. Pra criar mecanismo de plano A e plano B, que pra mim é outra coisa fundamental que eu sempre gosto de ter no meu time. Plano B. Porque o plano A, todo mundo conhece. Você falou do internacional. Qualquer time do goleiro do Brasil, a gente sabe qual é o plano A. Fica manjado. Pode até dar resultado, porque dá resultado. Sim, os jogadores são menos idosos e tal. Agora o B, o B é surpresa. Então acho que falta esse pro Diniz? Um plano B? Não, o Diniz tem um trabalho dele. Mas qual a tua opinião sobre o trabalho do Diniz? O Diniz precisa tempo, né? Sim. Precisa tempo. Precisa tempo e ter jogador pra isso. Ele gosta de juntar no canto dois, três, quatro jogadores, trabalhar essa bola pra depois virar. Essa é uma característica dele, né? E que ele gosta de sair jogando e tal. Eu não, eu não... Eu, enfim, eu gosto de sair jogando de preferência pelas laterais. Eu não gosto de sair jogando por dentro. Perde a bola é gol do adversário. Perde a bola é gol. Perde a lateral, não. Se eu perder a bola lá, é aqui. Não é assim. Já alguém abre o teste. O Benhur Marquior está mandando um abraço. O Benhur Marquior está mandando um abraço. O Benhur Marquior garante ser o número um dos treinadores e o Falcão logo na sequência do Benhur Marquior. O Benhur é o primeiro e depois tudo. Seu segundo, depois do Benhur é excelente. Não é, Rui? Não, não. Não é fácil. Olha aqui, essa entrevista... A gente paga o café? Não, vamos pedir mais um aqui. Água também? Ah, tem café. Olha aqui, Maurício. O senhor Paulo Roberto Falcão aí. Que deferência vai poder servir um cafezinho para qualquer um. Olha o Guto, o Guto Peixoto. O Guto vai parar a compactação. Guto Lopes. Eu ontem tive com o Guto Peixoto. Guto Lopes. Se tem jogadores que possam fazer a compactação, eu consegui fazer isso no esporte. Depois jogamos o último jogo contra o Corinthians, campeão já do Corinthians do Brasil do Tite. O Tite me disse, porra, aquele dia, cara. Foi difícil. Era difícil achar um espaço. No Internacional, quando eu consegui fazer um pouquinho mais de tempo para treinar, eu acho que foi em 2011, o Daly Sandro não ia jogar, porque tinha um cartão, alguma coisa, e ele tornou um time de baixo. Depois de 15 minutos de treino, ele chegou e disse, a gente improvisou, a profe, está difícil entrar no nosso time. O Daly, que enxergava, né? Então, porque as duas linhas de quatro é bonito. Essa entrevista poderia facilmente ir até às 18 horas. Parabéns, diz o Bira da Bonja. Reque, pergunta para o Falcão se ele viu aquele hambúrguer que ganhou a Champions em 83. Diego de Londrina. Agora quero ver. O Falcão estava na Europa. O Magat jogava alguma coisa? Parece que o pessoal não sabe quem era o Magat aqui em Porto Alegre. Em 83, você está falando do título do Grêmio. Do Grêmio. Para a Juventus, né? O Magat era muito bom jogador. Caioto. Mas o Hambúrguer também perdeu, acho que perdeu para a Juventus. Para a Juventus. Não, não. Em 83, ganhou 1x0. 1x0, o gol do Magat. A gente decidiu para a Juventus. E aí tem uma história, essa história é maravilhosa. Porque a gente tinha sido campeão, no domingo. Sim. E a Juventus jogava com o Hambúrguo três dias depois, na quarta-feira. Então, no programa da Raia, protesto de lunedia. Uma audiência absurda. 500 mil pessoas na Praça do Povo festejando o Campeonato da Roma. A gente tinha sido campeão já no domingo anterior, mas ali era o último jogo em Roma. E estava o ministro, talvez os mais importantes que a Itália, teve o Julio Andréotti. E estava o prefeito, estava o presidente do Roma, estavam alguns conselheiros, estavam no estúdio. No encerramento do programa, o Andréotti, romanista, torcedor da Roma e tal, e pergunta assim para ele, honorevo, ministro, o senhor certamente, como bom italiano, depois de amanhã, porque esse é o programa daqui, segunda-feira. O senhor vai torcer para a Juventus, não é? Ele assim, me abstenho. Olha, o estúdio veio abaixo. A frase é genial. Porque se eles dizem assim, claro, não tinha nenhum problema, o próprio estúdio da Roma ia entender. Quando eles me abstenham, foi uma resposta. Aliás, Falcão, até não é o, provável, não é uma história que tu gosta de se lembrar, mas eu tenho que te perguntar, porque, pô, é algo muito marcante, perder aquela Champions em Roma. Ali, ali foi um negócio maluco. Como é que foi isso? Pô, era até, não sei, dá para dizer que era um favoritismo, tanto como foi aquele Barcelona, que perde do Mila, tomar quatro, do Barcelona, do Cruyff, que surpreendeu o mundo. Aquela final em Roma, no estádio Olímpico. É, mas ali, o Liverpool era um time acostumado a isso. A gente não era, a Roma não era acostumada a esses ganhos. Era um time romocopelo. Não era acostumado. Era franco atirador, quase. mas eu tive uma lesão no joelho, acho que um mês antes, o cara me deu uma entrada por trás, assim, e eu fiquei, não joguei um jogo, não joguei outro, voltei e tal. E o semifinal lá, contra o Dandinho, eu não joguei, o primeiro jogo. Nós perdemos 2x0, não por isso, mas o time era bom, dentro de casa, bola alta toda hora. Aí viemos jogar em casa, tinha que ganhar três gols de diferença. Aí fiz uma injeção no joelho, para jogar. Ficamos 3x0. Chegamos na final, pela primeira vez, a Roma chegava numa final dessas Copas, na época, que se chama Copa dos Campeões. Copa dos Campeões. Aí eu, também, o Lido levou o time para ficar fora, porque tinha Roma, então tinha uma pressão. Além de ser muito torcedor do Liverpool, muita confusão, mas eu, naquele jogo, eu entrei, também tive que fazer uma injeção no joelho. só que aquele jogo foi 120 minutos. No finalzinho do jogo, eu já não aguentava, mas eu estava ali, né? Os ingleses, muito físicos. E foi um a um o jogo, aí foi para pênalti, supermantar e pênalti. Eu tinha batido pênalti uma vez, na Roma, que foi a final da Copa Itália, contra o Torino, lá em Torino. E eu bati o quinto pênalti. O meu treinador era muito desperdicioso, muito, era suec, mas muito desperdicioso. Então, ele sempre gostava de contratar jogadores que nasceram em outubro, que fossem diferentes, de Libra, de Libra, negócio de Libra. Era uma coisa que ele tinha, ele também era de Librena, mas de outubro para ele era. E a gente, eu tinha batido o último pênalti em Torino, e o último foi o quinto pênalti. O quinto pênalti, eu jogava com a cinco, eu disse assim, bom, você vai bater o quinto. Só que quando foi, sempre que eu tive o pênalti, só que aquele joelho me tirou, e o pior, nós nem batemos o quinto, porque eles, o Liverpool bateu o cinco, fez quatro, nós tínhamos batido o quatro, já fiz dois. Então, o quinto ninguém chutou. Seria o Quérigo, né? Mas assim, foi um a um, e perdemos nos pênalti. Mas o time do Liverpool, o Sul tinha o Dalgrich no meio, tinha o Rache, o centroavante, era um time máximo. A história que você disse para o Grêmio, quando o Grêmio lhe convidou em 2001, se vocês tiverem dinheiro, vão para a Argentina e contratem o Bianchi. Se vocês não têm dinheiro, vão a Caxias e tragam o Tite. Sim. Tudo é verdadeiro? Eu estou dizendo que o Otávio Germano já falou isso publicamente, já falaram. Mas é de convidar. Sim, sim. Eu digo, não, não quero ser treinador agora. Para mim, quando me convidaram, foi um momento de reconhecimento da minha parte profissional absurda. Porque eu fazia comentário na Globo, na RBS e tal. Então, eu fiquei muito emocionado, muito feliz. Porque ali caracterizou a minha seriedade, como eu sempre tive, mas o cara me convidar. Mas eu não queria ser treinador naquela época. Tanto é que eu estava na Globo, isso foi em 2001, em 2001. Eu fui ensinado depois, em 2011, que eu resolvi. Mas vou voltar no campo. 2011. E aí foi quando eu indiquei, essa é o que falou. Para mim, o bem que era o melhor da América do Sul. Se não tiver, pega o Tite, fez um bom trabalho no Caxias. Agora você indicaria de novo o Tite para o ano que vem? Agora não tinha, não precisa mais de indicação de ninguém. Não, não, mas é que tem outras opções. Não, mas é que... Deu uma crescidinha na vida agora. Não, não, mas eu estou dizendo como opção melhor. Não, não. Como opção melhor. Se o Grêmio... Vamos falar... Se a direção não quiser falar comigo, pedir treinador, aí eu posso dar uma opinião, mas não... Eu vou ser publicamente. O Tite continua... O Tite não precisa. Ele é o número um do Brasil, o Tite, hoje não. Eu acho que hoje o número um, hoje, do Brasil, é por causa do Botafogo. O Arthur e o Jorge. Nós temos seis primeiros lugares hoje. Os seis. Me ajudem. O Botafogo é português. O segundo, quem é? O Palmeiras. O terceiro é o Voivô, daqui é argentino. O quarto tem a internação e o Flamengo, que são brasileiros. Hoje eu fui. O sexto é o treinador de São Paulo. E seis primeiros, quatro são estrangeiros. Dá para dizer alguma coisa sobre isso? É. Pois é. Tem que voltar, de uma vez. Eu sou. Tem que voltar. Eu sou um dos caras que ajudei a formação da Federação Brasileira dos treinadores. Eu acho que a gente... Eu sempre quando viajo, eu viajo demais, falo lá, começo com os caras, fico lá uma semana olhando. e não é... É um intercâmbio, porque você também tem interesse em saber como é que funciona aqui. Mas eu acho que tu tem que ser interessado, tu tem que sair daqui, tu tem que ir lá ver o treino. Isso não significa fazer estágio. Não. É intercâmbio com os caras. Eu faço direto. Estive no... Pô, falando com hoje o Spalich, que é treinador da seleção italiana, quando era da Inter, tive cinco horas que eu fui para o futebol. Eu me interesso por coisas diferentes. Eu me interesso por coisas que... Boa Itália tem dois mil anos de cultura. Os caras têm uma escola de convertendo lá que é fantástica. Então, eu tenho a humildade de querer aprender mais. E nós, brasileiros, nós temos humildade em tudo. Nós temos grandes cantores, grandes compositores, grandes praias. Nós não valorizamos isso. Como assim, falamos em futebol. Futebol... Nós somos os melhores. E não é o melhor faz horas, não somos os melhores. Faz tempo que não somos os melhores. Se a gente não reconhecer isso, a gente não sai do lugar. E é interessante porque caras como tu e o Luxemburgo são caras muito de vanguarda na época dos treinamentos. E, pô, se a gente até ver ali, o que o Zagallo fez na Copa de 70, a gente fala, pô, você quer falar, o Guardiola assassinou o centroavante de futebol. Pô, o Zagallo fez isso aí em 70. As coisas que usa... Reuniu os melhores e montou. Mas parece que a classe meio que deu uma parada, não continuou tendo uma renovação. A ponta de dizer o seguinte, se o Renato sair do Grêmio trazer quem? É difícil hoje trazer um nome. É, eu tenho uma história de Grêmio, uma história, isso as pessoas pensam, claro. E o Renato, eu já disse publicamente isso, vou repetir, o Renato tem sido injustiçado. Ah, ele erra? Claro que erra, mas ele... O que ele ganhou no Grêmio nos últimos anos, a gente não precisa ficar sempre com um profissional, a gente tem que respeitar a história. Eu, quando treinador na seleção, eu... Como eu falei, eu não dou uma explicação quando eu tiro, porque os caras não pedem quando entram. Mas tem jogadores, tem que respeitar, tem treinadores, tem que ser respeitados, tem que respeitar. Eu não tive esse respeito internacional, mas tem treinadores, tem que ser respeitados. Uma história, né? Uma história. E eu estou falando assim, eu não estou falando só da história. Eu estou falando de você demitir um treinador depois de três, quatro, cinco jogos. Independente de ter história. Absurdo, absurdo. Aí se tem história, ainda pior. O Falcão, em 91, você inovou, renovou a seleção e tinha que ser rápido e tinha que ser preciso e tinha que preparar para recuperar um título que não se ganhava há mais de 20 anos e se ganhou depois de 24. E você começou ali a reformulação baseada em times até do interior de São Paulo. Novo Horizontino e Bragantino. Novo Horizontino e Bragantino. Nelsinho e Luxemburgo. Então vocês têm uma ideia do nosso futebol. Os dois finalistas do Campo Paulista são o Bragantino, que é o Antimaxo, e o Novo Horizontino. Mas nenhum São Paulo... Você lembra o Gil Baiano, o lateral? Sim, foi o lateral direito. Nenhum, não tinha nenhum desses caras teoricamente grandes, São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians. Eles não tinham. Não estavam na final. Estavam Bragantino e Novo Horizontino. A safra não era uma safra maravilhosa para a seleção, mas aí eu tive que buscar gente. Foi aí que surgiu o Cafu, Márcio Santos. Foi buscar o Mazinho Oliveira. Márcio Santos que jogava no Novo Horizontino. O Leonardo. O Leonardo. Mauro Silva. Mauro Silva, Cafu. Cafu, o próprio Adilson, que foi machucou. O Kleber, que foi super campeão do Flamengo, o Palmeiras do zagueiro. O Klebão. O Klebão. Quer dizer, eu enxergo bem. E você deixou o Neto e o Renato na reserva. Eles começaram como titular. Aí, como eles não estavam rendendo, chamei os dois do meu quadro. Imagina essas malas do teu lado que foram enchendo. O Neto e o Renato foram maravilhosamente profissionais. Tanto é verdade que... Porque assim, ninguém se escala com o nome. Mas o nome tem que ser respeitado. Foi isso que eu fiz com eles. Chamei no meu quarto. Olha, eu vou mexer. Acho que vocês têm que... Mas eu preciso de vocês. Vocês são líderes. Os dois maiores líderes que eu tenho aqui são vocês. Então, eu preciso que vocês me ajudem. Agora, eu vou mexer. Mas tem caras que não aceitam isso. Mas o Renato e o Neto... Quando a gente fez o gol na classificação para a fase final, o Neto veio chorando e me deu um abraço. Essas coisas tu não esquece. Então, eu estava nas portas para o Neto. O Neto não... O Lázaro não leva para a conta. Mas o Renato... Ainda que ele não estivesse no auge, né? É. O Renato... O Neto foi muito, muito criticado por não ter levado o Neto em 90. Sim, sim, sim. O Neto e o Veloso. Falavam muito. Mas aí eu chamei os dois. Eles entenderam. Por exemplo, eu preciso de vocês no banco. E foram maravilhosos. Os dois. Trinou o Pelé, né? Na seleção... Eu brinco sempre. Naquele jogo dos 50 anos, uma coisa assim, né? Eu estou tentando me lembrar qual era a substituição, cara. A gente tinha na minha cabeça. O Neto entrou no lugar do Pelé. É o Neto. O Neto entrou no lugar do Pelé. Tal como o Grêmio fez com o Renato Portaluppi, a estátua te deixaria profundamente emocionado? Enfim, mexeria muito contigo se houvesse uma homenagem similar, ou Falcão? Não sei. Não pensei nisso. Eu acho que isso... Eu tenho que estar na memória das pessoas. Mas isso nunca vai sair, né? Na memória do torcedor. Eu tenho respeito, sabe? Eu converso com... Eu tenho um respeito pelo torcedor. Depende de que cor que seja. Porque eu acho que o torcedor é o cara que vai lá, o cara que se esforça, o cara que vai dormir as duas da manhã com o filho, no outro dia levanta cedo. Esses caras têm que ser respeitados. Eu sempre digo para o meu jogador, pensa nesses caras aí. Os caras vão para o campo para torcer para vocês. E os caras querem empenho. Jogar bem ou mal é... Depende do dia, mas empenho. Vocês têm que morder os caras, mesmo que não ganhem. Mas o torcedor não quer que você ganhe, ganhe, ganhe. Ele quer que você dedique aquilo que eles fariam se estivesse lá dentro. Falcão, o Alessandro queria que você fosse gerente de futebol. Não sei o que ele queria até hoje. Não, mas vocês conversaram. Ah, mas foi isso aí. É, foi uma conversa muito rápida. Foi quando eu indiquei o Luciano Spalete para eles. Ah, pois é. Isso lá no início, né? Antes da eleição ainda. É, uma boa indicação, né? Acho que não era ruim, né? Bom, hoje vale a pena demais pedir um moito. Acho que vamos ter que pedir um moito. Falcão já almoça conosco aqui. Está com fome, Falcão. E moita é o melhor x de Porto Alegre. Mel chetri, moita, barbecue, filé na mostarda. Peça agora 30, 30, 7 mil e um. Ou 3, 3, 3, 5, 11, 0, 0. Bato só por moita. Quer sua Honda zero quilômetro? Faça seu consórcio nacional Honda na Vale Cross. Com parcelas acessíveis e sem juros, você realiza seu sonho de forma justa e tranquila. Não perca tempo. Venha até a Vale Cross e faça parte do consórcio nacional Honda. Paz no trânsito começa por você. Quer ficar bem informado sobre o dia a dia da Dupla Granal? Radiogranal.com.br Na KTO, cada jogo é único. KTO.com e jogue com responsa. Participe da promoção Álamo te leva ao jogo e concorra a ingressos da Dupla Granal. Todo proprietário de veículo que mandar o WhatsApp para 5199-206-5775 escrever a palavra Álamo vai conhecer os planos de proteção da Álamo contra acidentes ou roubo e furto. Também estará participando e concorrendo a um par de ingressos toda semana. Está esperando o quê? Mande o WhatsApp agora. 5199-206-5775. Repetindo, 5199-206-5775. Bom, você foi admirador do Haroldo de Souza e genro de Armindo Antônio Ranzolino. Que coisa impressionante, não é? E o filho da Dona Aziz, o Haroldo de Souza. Isso, o filho da Dona Aziz. O Haroldo esteve em Roma, lá em casa, depois da Copa e tal. Tem fotos bastante tuas no livro, sabia? Com o uniforme da seleção brasileira e tudo mais. O Haroldo é uma figura. O Haroldo não vale a história do... Porque eles gostam de falar hoje que elas estão ultrapassadas no futebol. Não dá pra dizer que é ultrapassada com 78. Não, 78. 80. Ah, 80. 80. Completo agora em dezembro. É, completo dia 10 de dezembro, 80. O Armindo completaria, porque o Armindo é de 8 de dezembro. Dia de Nossa Senhora da Conceição e dia da Justiça. Sabe por quê que eu sei disso? Porque eu trabalhava em cartório e ficava julhando porque era feriado. O cartório? O que que tu fazia no cartório? Eu registrava criança. Eu fui o cara que mais registrei criança nesse estado. Se fosse do cartório, a gente estava aí. Não, e convencia os pais a trocar o nome da criança. Ah, vai ser Luizinho. Não, Luizinho não fica bem. Bota tal nome. Que mala, né? Mas é... O Haroldo foi isso? O Haroldo foi isso? O Haroldo foi que ele viu narrada que ele mudou contra o Atlético, né? Os dois narraram. O Ranzolinho e um narrou melhor que o outro, né? Impressionante. Convivi com as duas narrações ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Estilo diferente, mas... É, os dois melhores dispararam. É, uma narração muito aberta, muito... A do Ranzolinho enchia o rádio, né? E a do Haroldo dava velocidade no rádio, né? É, são duas tornações diferentes, mas duas brilhantes, né? Ficava mais bonito ainda o gol do Falcão, hein? Que espetáculo. Bom... Sim, hoje em dia os caras querem ver na televisão o gol. Antigamente botavam os fones, né, Falcão? Sim. Olha aqui o Haroldo, aí o Falcão ouvia o Haroldo narrando o gol. O Haroldo, sim. Quem é que você vai treinar, Falcão? É. Sugere. Ué, você já desprezou tantos convites aí. Não, não é que não é desprezar. É que eu, assim... Homem exigente, ô Guto. Não. Guto Lopes, olha lá. Se o time me convida para treinar, eu olho primeiro para ver se aquele time pode se melhorar. Ou está mal treinado, ou não está legal. Se eu sinto que é olhando aquele time, que o treinador que saiu não fez o que tinha que fazer, eu não vou, né? E pelo ambiente também, né? É, eu não vou. Eu vou, mas eu acho que tem condições de melhorar, né? Qual é que é o peso do... Porque conversando com treinadores, qualquer um, todos eles te passam uma ideia muito interessante de jogo. Muito. Todo mundo tem esse... Pô, tem a minha ideia. Na teoria, todo mundo é. É, todo mundo tem uma teoria muito... A questão do jogador não só entender a tua ideia, mas ele comprar a tua ideia. E aí, não é uma questão de conhecimento de futebol, é de tu te fazer ser convincente. E provar para ele que esse esquema de jogo... Como é que é essa relação? Você tem que... Não pode se preocupar com um, mas em termos do grupo, você tem que se preocupar com fazer um esquema de jogo, que eles se sintam bem e que eles possam render. O jogador rendendo, eles se abraçam. Agora, quando ele não consegue render e não consegue fazer aquilo que tu acha que ele pode fazer, que às vezes se comete esse erro de você colocar alguém numa função e ele não consegue, mas você insiste, insiste, às vezes o cara joga menos. Então, eu acho que o segredo é você ter a capacidade de mostrar para ele que se fizer isso, ele vai crescer. E isso acontecer. Porque ele acredita, né? Então, eu acho que é muito do convencimento e da tua leitura como treinador de entender que aquele jogador, a característica daquele jogador mesmo, que ele nunca tenha jogado, na função que você vai colocar, ele vai render mais. Então, se ele acreditar nisso, tu consegue ter o jogador na tua mão e ele vai fazer o que você pedir. Falcão, qual é a pergunta? Essa pergunta é interessante, porque eu tive, quando eu tive a grife, eu tive um CEO, não é CEO não, mas eu sou de empresa, e ele dizia assim, todo mundo consegue fazer. Vamos fazer um plano assim e tal, vamos fazer um programa assim, vamos botar alguém para ter criatividade nisso, e tal. Aí o cara diz assim, então põe no papel. Ninguém põe. Teoria, todo mundo faz teoria. Quer dizer, vou treinar o time aqui, vamos botar ali, por que não botou fulano? Outra palavra que eu também não gosto. Se não fizer assim, não vai dar. Ou só... Como não, né? Não sei se não vai dar, né? Não dá para cravar. Tipo assim, que também é outra palavra que eu evito dizer assim, não pode, isso não pode. Como não pode? Tu viu o que aconteceu. Não deve, mas poder pode, né? Então, essas coisas de tu ter capacidade de o jogador entender que o que tu está pedindo para ele vai não só melhorar o rendimento do clube, mas dele, profissional. E como é que tu faz assim? Tu está lá, está treinando teu time, se eu botar o fulano aqui, meu time vai melhorar muito, mas vai demorar um tempo até a adaptação dele. E aí tu tem que equacionar o tempo que vai levar, mas com os maus resultados que o futebol brasileiro não deixa de ter. Aí tu precisa... Respaldo. Respaldo da diretoria. É. E alguém que entenda que aquilo vai dar resultado. Por isso que alguns só pegam em janeiro para dar tempo até de perder, né? É, mas se não ganhar o gauchão, os caras já te mandam embora. Ah, pois é. Pois é. Mas aí é que está. Aí é um planejamento que não existe. Mas aí é uma pressão geral de imprensa, de tudo. Eu acho que todos têm que assumir a pressão de imprensa. Não é assim como faz, se coloca. Ainda mais hoje com redes sociais. Hoje é uma lavanderia. Olha aqui, qual é a pergunta que você acha que mais estão fazendo aqui? Além de voltar para o internacional, que seria óbvio, né? Todo mundo diz, ah, gostaria de ver ele voltar para o Inter. Outro dia, ele vê ele voltar para o Inter. O Inter também, agora. O Roger, o Rochaão, estou dando um... Deixa lá, deixa ele lá. Tá, mas e qual é a outra pergunta que você acha? Se o Falcão treinaria o Grêmio? Eu sabia. Não, mas tem 500 aqui. Não vai perguntar, não vai perguntar. Eu vou te responder, porque essa resposta é fácil, né? A resposta do Juliano Deliotti. Me abstei. Ah, pois é. Se convidado... Com esse sobrenome, é o primeiro-ministro da Itália, é meu primo, cara. Não, mas se o Falcão for treinar o Grêmio, tem gente que vai defender que não pode ficar na calçada da fama, que não pode... Tem gente que vai proliferar a ideia. A ideia é só outra, as outras... Pô, eu não tenho nada no museu, né? Pois é. Não, 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 viu? Não, deve ter. Se tivesse jogado o que tu jogou no Grêmio, tem muita coisa no museu. Tem muita coisa no museu. Tem sataça também, mano. Isso não tinha, pode botar. Enfim. É, não, mas não tinha, mas tem, agora tem. Se tem um museu do Internacional, agora está bem, até. É, eles andaram perdendo umas peças lá, em uma época. Quando lançaram o museu, nada. Nada. Mas é absurdo. Nada. O cara é um imbecil, né? Não sei nem quem foi, por isso que eu posso dizer. Não, tudo bem. Acho que a gente tem que aceitar todas as... Nós estamos num mundo em que a gente tem que ser muito, ter muito... Tolerante. Não sempre, né? É, por limite. Então tem que dar um pontapé na porta, não se garante que... O cara é bobo, né? É, não. Mas, Falcão, mas então você teria assim... Até que recebeu o convite de pensar ou nem pensaria? Não sei. Você vai precisar de pergunta. É difícil, né? Não sei. Não tem já problema só. Não sei, não sei. Eu acho que... Te enxerga com o uniforme do Grêmio. Eu quero trabalhar no futebol, eu quero... Acho que eu tenho... Eu vivi esses últimos anos, olhando... Eu sou um cara que me interessa no futebol. Gosto, não gosto de mesmice, já te falei, gosto de coisas um pouquinho diferentes. Acho que faz muita injustiça ainda com o Renato, tá? Ele não tem... Eu não tenho... Nem autorização, nem procuração para defender o Renato, mas acho que... Ele fez algumas coisas interessantes no Grêmio nos últimos anos. Então, acho que... Independente de ficar ou não, ele tem que ser respeitado, cara. Eu vejo tanta crise em cima dele. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Falando do Renato, eu me lembrei, eu ia me esquecer. Eu acho que a gente fez lá nos 10 anos da rádio, mas passou bastante tempo. Duas coisas dentro da seleção de 86. Primeiro... Dois. Não, de 86. Estava lá também, né? Foi com dificuldade, não tinha... Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o tempo de preparação na Toca da Raposa, aqueles, sei lá, se for quatro, seis meses, tudo aquela... Muito tempo estando junto com muita gente, o Ciso gerou um impacto bom, ruim, e o corte do Renato, combinado com a não ida do Leandro de surpresa no dia do embarque, o Leandro não vai. O que aquilo afetou ou se afetou alguma coisa no ambiente de... Pô, já foi com um clima meio ruim, para o México e tal. Na real, 82 para 86, tinha muita dificuldade de ambiente, de grupo. 82 era um negócio fantástico, né? 86 já era mais difícil, o Zico estava com problema, eu não tinha problema, eu estava voltando a jogar. então, o ambiente de 82 era um ambiente muito, 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 muito melhor que 86. 86, a comissão não comia ali, comia lá embaixo, lá no México. Então, tinha muita dificuldade nisso. Mas na ida, o Tele deu folga lá para os jogadores, e eu acho que o Renato... O Renato... Chegaram depois, e aí, nós fizemos uma reunião... Nós fizemos uma reunião no outro dia, e justamente para jogar, vamos defender os caras publicamente, mas aqui nós vamos reclamar. Pô, gente, nós estamos aqui para a Copa do Mundo, você chegou depois do horário, nós íamos dizer, não, nós íamos defender publicamente. Isso era bem antes da Copa, né? Sim. Mas ali, no ambiente, nós chamamos, pô, vem cá, gente. Nós estamos aqui, todo mundo no horário, vamos conversar com o cara, vamos dizer, pô, gente, o que é isso? Vamos chamar os... Exato, mas depois lá vamos defender. Sim, sim. Publicamente defender. Vesteu para dentro. É, exatamente. Mas aí eu lembro que teve uma reunião no meio do campo, o Cajuru entrou e disse assim, aquela reunião lá, ele estava no SBT, aquela reunião que parece ser uma reunião normal, de jogadores, o Tele, não, lá estão decidindo, porque ele teve a informação. Sim, sim. Ele era amigo do Tele. Não sei se foi do Tele, mas não, o Tele não ia fazer alguém. Mas ele era muito amigo do Tele. Ele estava lá esperando no horário da chegada dos caras do Nuno, na concentração. Ela era uma palha. Tem uma diferença aí. O ambiente era complicado. Mesmo assim, chegou, perdeu até no final, sempre final. Sempre final para a França. É, para a França. O Quartes, acho. É, o Zico errou o pênalti. É, nos 90. O Zico entrou. O Zico também jogou uma Copa com problema. Sim, já estava detonado, o Zico. Ficou muito tempo parado, ele entra no segundo tempo. Falcão, uma mensagem aí para o torcedor do esporte e tal. O que você está vendo aí? A seleção brasileira joga hoje contra a Venezuela. Essa renovação é boa, é ruim, é média. Acerta o Dorival e tem um time mais ofensivo. Como é que você está vendo? Eu lembro do Enel Andrade quando falam isso. O Enel Andrade, quando ele entrava no vestiário, os caras diziam assim, recebe o Marcelo que encheu. É, Chá, se você é mais ofensivo, você é ofensivo, defensivo, ele dizia assim, se você é mais equilibrado, eu dizia, equilibrado. O time tem que ter equilíbrio. Agora, quando se fala assim, tem uma frase que disseram já e eu sempre gosto de corrigir, porque, que ele diz assim, um time, um jogo, você ganha com um grande ataque, mas um campeonato, você ganha com uma grande defesa. Só que, se você não colocar uma vírgula e terminar a frase, não significa jogar retrancado. Tem que ter um time compactado para se defender bem, para atacar bem, não é só botar três ou quatro atacantes, você não vai ter o equilíbrio, eventualmente, faz três, quatro, cinco minutos, tem que fazer alguma coisa, aí tu põe, 75 atacantes, mas se eu estiver num time equilibrado, não vai precisar fazer isso. A maior injustiça da tua vida foi Inter e Penharol? Internacional? É. Não, Inter e Penharol, não Inter e Nacional. Acho que sim, porque o primeiro tempo que a gente fez, o primeiro tempo que a gente fez contra o Penharol, foi um negócio assim, absurdo, né? Aquele jogo trouxe o Martinucci para o Brasil. Trouxe, que amador. Em cinco minutos, foi dois a um, e depois a gente tomou assim, foi uma saque, vai, chuta, e bola na trave e tal, não deu. Mas essa foi uma atuação, o primeiro tempo foi um negócio. É. Ali, Ricardo Goulart, você colocou a jogar. que era o jogador, que inclusive os times pediam, os jogadores pediam, para o Ricardo, porque o Ricardo tinha muita qualidade, até que depois ele jogou no Cruzeiro, no segundo daquilo. Internacional, as pessoas dizem que foi uma das maiores partidas da sua vida, porque todo mundo tinha aquela expectativa, vai se despedir, vai se despedir, vai tirar o pé. E aí você jogou uma enormidade. Até botei o pé, e o Esparro, que era o jogador, que tinha vindo do Real Madrid, Carlos, você está louco, você vai me fazer assim, pô, não, tem que ganhar esse jogo. Você tem que machucar, você machuca em casa, cara. E sabia que isso não me também tivesse o pé, né? que vinha a corneta. Imagina. Falcão, você separou uma briga do Jair e o Marcelo? Foi nesse jogo? Não, briga não, nós estávamos discutindo com a bola. Vamos brigar. O Marcelo já era um cara muito calmo, né? Nós estávamos indo em direção a toda a torcida dele. Nós tínhamos lugar de lá para o outro lado, atravessamos o campo e discutimos, e pô, se brigar, vamos brigar, não vestir, mas está todo mundo indo, mas o Marcelo não ficou especial. E o Jair também, já era um jogador aça. Nossa, pô, vamos brigar para o meu Jair aqui. Vamos brigar para o meu Jair aqui. Vamos brigar para o meu Jair. Vamos brigar para o meu Jair. Vamos brigar para o meu Jair. Não é um fiasco, não, né? Pô, é um cara. Falcão, muito obrigado pela gentileza, sabe? Aqui é... Se quiser vir uma vez de semana aqui, não tem problema. Se me permite uma... Não vai ser o mesmo salário. Um pouquinho menos. Durante nosso tempo aqui, tu falaste que não gosta da mesmice, que acredita que a gestão no futebol tem que ser mais profissional e que os treinadores, infelizmente, têm pouco tempo. A escolha, a escolha do gestor tem que ser profissional. E que os treinadores, infelizmente, têm pouco tempo, que a paciência é curta. O trabalho de SAF, hoje em dia, talvez traga mais a segurança e o Falcão aceitaria? Ou seria mais agradável para ti treinar numa equipe que seja SAF, hoje em dia? Não sei. Eu acho que a SAF está ainda engatinhando. Engatinhando. Mas qualquer coisa que se fizer no futebol, você tem que pegar os profissionais competentes. Competentes. Às vezes eu vejo tanta coisa, por exemplo, vamos pegar o fulano, mas aquele não pode porque já trabalhou no Grêmio, trabalhou no Inter. Ou aquele foi do Palmeiras, não pode ir no Coríntios. O que vale é a competência do cara. Antes de qualquer coisa, o cara pensa nele, na família dele, de fazer um trabalho legal. Porque entra o lado profissional. Se você tem o melhor cara, o melhor marqueteiro do Rio Grande do Sul, trabalhou uma vez no Internacional, se o Grêmio quiser, pega. Porque se o cara tem competência, você vai pensar nele, vai fazer coisas ruins, porque não existe isso. O que existe é nessas... Nós estamos muito enraizados com essas coisinhas pequenas. Chimangos ou Maragatos, Vermelho ou Azul, MDB ou PT. Quer dizer, a gente está muito pequeno nisso. Nós temos que... E quando falava na história anos atrás, se falava isso, a tal da gangorra no futebol. E eu dizia, o que era a gangorra? Um time ser campeão e o outro está lá embaixo. A gangorra que me interessa é um campeão da Copa do Brasil e outro campeão do Campeão Brasileiro. Os dois aqui. Não é um mal e outro bem. Então, acho que isso é a coisa mais importante. Por isso que você dava carona para o Iura, porque você tinha grandeza, apanhava do Iura e depois... Ah! A gangorra de furra. Eu adoro uma figura. Eu também gosto do Iura, meu caralho. Sou muito amigo do Iura. Gente, muito obrigado. Valeu, obrigado, Focão. Nós que agradecemos. Um beijo na Cristina, minha colega Cristina, ela teve essa infelicidade de ser minha colega na faculdade. Eu sou o orador da turma. E o orador da turma. Ah, eu... Nunca mais ninguém esqueceu. Aqui, Grenal. Aqui, Grenal. Aqui, Grenal.